Boa tarde, queria saber de você, o que você já deu para perceber de diferença do trabalho do Claudineis? Pouco tempo, praticamente uma semana, ou menos de uma semana, vocês estão trabalhando com ele. E o que o torcedor vai poder ver mesmo de diferente em campo, se é que já vai ser possível ver algo diferente desse time para o jogo de amanhã a decisão contra ele? Boa tarde, claro que é difícil uma mudança assim, teve pouco tempo para trabalhar, ele vem colocando algumas coisas dele, mais na base da conversa, orientando dentro de campo também, ainda está conhecendo o grupo, mas ele mesmo falou que tem um grupo qualificado em bom, que a gente pode reverter a situação. Então ele vem colocando muito isso para a gente, de colocar, de estar nesse foco mesmo para essa partida. E é isso cara, é focar mesmo, porque não tem outro resultado para a gente que não seja a vitória. E ele vem colocando algumas coisas boas, vem tentando deixar a equipe bem organizada, esperamos colocar tudo em prática amanhã. Darlene, o Botafogo infelizmente é uma das defesas mais vazadas da competição, isso para o goleiro também não é bom, porque você inclusive, por destaque no ano passado, esteve entre as melhores defesas da competição durante toda a parte da Série B, e o Botafogo também tem um detalhe, tem mudado muito a defesa. Cada jogo é uma dupla de zagueiros diferente, ou da lateral, e sempre interfere diretamente com o seu trabalho, a linha de romance e tudo mais. Você acha que isso também tem contribuído um pouco, essa falta de transferência da defesa para justificar tantos gols tomados assim? É, a gente fica chateado quando isso acontece, como você mesmo falou, é ruim para mim, é ruim para o grupo, mas como eu sempre falo, a defesa começa ali no ataque, então o time todo tem que se dedicar mais para a gente tomar menos gols. Tivemos duas partidas antes que a gente tomou um número maior de gols, o que foi muito ruim para a competição, porque deixou um número bastante elevado, mas agora ele está focado, ele está focado mesmo no próximo jogo, para que a gente venha fazer uma grande partida e consertar esse sistema defensivo que a gente vem sofrendo no campeonato. A gente vem conversando bastante sobre matemática, sobre o que é preciso, sobre o que é necessário. Antes ainda da troca de comando, o Wagner falava em 12 pontos, eu não sei qual é a matemática do Claudinei, e nem a de vocês aqui dentro do vestiário. A gente sabe que a matemática em si permite que o Botafogo se mantenha na divisão, mas a gente vê que a tabela também não é tão tranquila, tem o São Paulo, tem o Bragantino na última rodada, tem confronto direto com a Inter, pode ter um confronto direto com o Oeste, dependendo de como o Botafogo chegue lá. Então, hoje, como vocês entendem esse jogo contra a Inter de Limeira? É uma final de campeonato para o Botafogo? Pode ser uma das últimas chances do Botafogo de reação dentro do campeonato? A gente sabe da importância desse jogo, o Claudinei vem colocando isso para a gente durante a semana, e não adianta, a gente tem que pensar no próximo jogo que é a Inter de Limeira, como você mesmo falou, é uma final. A gente sabe da grandeza desse jogo, que a gente necessita de dar uma resposta, estamos devendo no campeonato, e a gente já espera que a Inter fazer os três pontos e entrar no campeonato, o que a gente mais precisa, dar uma tranquilidade maior para trabalhar. Mas a gente tem que focar a cada jogo, não adianta a gente pensar em números de pontos. A gente tem que ficar na cada partida como uma final e somando os pontos, né? Porque a gente está precisando muito para sair dessa situação que incomoda demais. Guternei, você passou por esse momento com o Botafogo no ano passado no Paulistão, só que naquela ocasião você foi um dos fatos novos, né? Você assumiu a titularidade, no caso do Rodrigo Viana, teve troca de técnico, e a partir da troca de técnico o Botafogo passou a ter uma nova cara, um novo desempenho dentro do Campeonato Paulista. Você consegue estabelecer algum tipo de comparação? Não sei se esse ano você vê que está mais difícil recuperar do que no ano passado, ou esse ano esse time talvez não tenha as mesmas condições do que o time do ano passado. Você consegue estabelecer algum paralelo, algum tipo de comparativo com a campanha e time do ano passado com o ADC? Cara, passamos com essa dificuldade no ano passado. Esperava não passar de novo, mas infelizmente isso está acontecendo. A gente sabe que a gente tem totais condições de sair dessa. Como eu falei, trabalhando semana a semana, jogo a jogo. Ano passado teve a troca de treinador também. Não que o outro treinador era mau treinador, nada disso. Infelizmente não vieram os resultados e acaba acontecendo isso, né? Cara, eu falo que a gente tem que dedicar dia a dia a jogar jogo, porque não adianta fazer uma comparação e acreditar. O que a gente tem que fazer é trabalhar e acreditar. E colocar tudo em prática, né? O professor vem falando durante a semana. Assimilar da melhor maneira possível para conseguir os três pontos logo nesse jogo. Darlene, você, como bem disse o colega, falou sobre esse comparativo do ano passado para esse ano. Como que é para a cabeça do atleta conviver com essa situação? Conviver com essa pressão? Trabalhar diante dessa situação? A parte psicológica entre vocês? Como que é esse ambiente? Quem tentar reverter, fazer desse ambiente ruim, no tal do pegar o limão e fazer a limonada, né? Esse ambiente ruim, que motivação para um jogo tão importante quanto o de momento? É, claro que trabalhar com resultados negativos nunca é bom, né? Ver o fator psicológico, que acaba pesando na competição. Eu falo que, às vezes, é melhor, como era a convenção de trabalhar, é melhor organizar a equipe com bons resultados, apesar de não fazer bons jogos, do que, né, organizar com os nossos resultados. Porque pesa bastante, né, no fator psicológico. Mas eu creio que essa semana fizeram um excelente trabalho. O professor vem colocando várias coisas para a gente também, questão psicológica, então vem trabalhando isso também, para que a gente possa chegar amanhã e desempenhar o melhor futebol. A semana foi boa, foi uma semana boa de trabalho. Então, a gente espera mesmo colocar tudo em prática e sair com um resultado positivo. Terminei. Ainda antes da troca, no pós-jogo contra o Agua Santa, o Wagner tinha falado aqui, acho que foi uma fala bem temática dele, quando ele disse que o Botafogo precisa, de qualquer maneira, vencer a Inter de Irmeira. Não interessa se joga bem, se joga mal, se vai ser com ou contra. A gente espera, precisa vencer a Inter de Irmeira. E a gente viu a chegada do Claudinei também ressaltando a importância, né, de vencer, de vencer muito, né, nessa partida. O que que conta nesse jogo? É mais raça? É mais técnica? É mais coração? Como que o Botafogo entra em campo? Como que os jogadores entram pensando nessa partida? É, acho que é um pouco de tudo isso que você falou, né. A gente tem que colocar tudo que o professor tem passado pra gente em prática, né. Independente de como vai ser, a gente precisa dos três pontos. Se vai jogar mal, se vai jogar bem. O que nos interessa hoje e no momento é os três pontos. É, mas a gente não vai ganhar um jogo de qualquer maneira. A gente sabe que do outro lado também tem uma equipe que vem trabalhando bem. E a gente tem que, tem que dar a vida amanhã. Essa, na verdade, é, acho que é essa a palavra, né. Entrar dentro de campo com foco total, desempenhando, né, o melhor futebol. E, e é isso, pra conseguir os três pontos a gente vai ter que, vai ter que colocar tudo em prática amanhã e mais um pouco. Ô Dani, a gente percebe que a todo jogo mesmo, o Botafogo tem essa história de defesa mais vazada. Mas você tá quase todo jogo fazendo o mínimo duas, três defesas difíceis, tendo muito trabalho. Saindo quase sempre um dos melhores jogadores em campo do Botafogo. E tem uma particularidade pra esse jogo agora. Você vai ter pela primeira vez uma dupla de zaga com o Robson, que vai estrear. E com o Jordan, que é um menino, que é um jovem. E teve até a troca de posição, pelo que a gente pôde ver no treino. O Jordan jogando pela esquerda e o Robson pela direita. Essas nuances, tudo isso, causam uma preocupação? Essa dupla de zaga jogando pela primeira vez, causam uma preocupação? Ou o Claudinei já conversou com vocês pra tentar evitar essa história aí, o Botafogo tem uma defesa mais sódida? É, já testaram os dois lados. Ele ainda vai conversar de que lado vai vir o Jordan, o Robson. Cara, se tá no Botafogo é porque tem méritos. A gente sabe da grandeza do Botafogo. Então, creio que eles vão substituir super bem quem não vai jogar, no caso o Didi. E estão preparados. Fizeram uma boa semana. O trabalho foi muito bem feito. E espero que amanhã eles, assim como todos, possam estar fazendo uma grande partida. Porque a gente precisa de mais uns três pontos. Darlenei, o ano passado a torcida abraçou o elenco. A torcida apoiou muito aquela caravana pra Minha Sol. Acho que mexeu muito com vocês. No último jogo fizeram uma recepção diferente com vocês aí. Que mensagem você manda pro torcedor, apesar que é um horário um pouco ingrato amanhã, mas que mensagem você manda pro torcedor pro jogo de amanhã? É verdade, né? No passado, eu, como um dos remanescentes, tenho bem dado memória aquela caravana. A gente sabe, cara, que o torcedor aqui do Pantera é fantástico, né? Como eu falo, é o 12º jogador. É o patrimônio do clube, né? A torcida é o patrimônio do clube. Então, a gente é muito grato a eles, né? Pelo apoio. Assim como foi no último jogo, né? Foi fantástico o que eles fizeram na recepção. E a gente espera, novamente, né? Que eles venham, que possam estar nos apoiando. Que a gente precisa de mais medo. Não que não esteja apoiando os outros jogos, mas que com eles nós somos mais fortes, né? Então, que eles possam mesmo estar apoiando do começo ao fim, porque juntos a gente pode sair dessa. Da lei última da minha parte, o Walter Lopes tentou de todos os jeitos, né? Ele veio com a proposta de um time ofensivo. Aí chega um determinado momento, até para aquela batida contra o Santos, um time mais defensivo, aquela mudança de postura. Agora, com o Claudinei, qual está sendo a proposta apresentada para vocês? Time ofensivo, talvez um time um pouco mais retraído. Qual que é a proposta que o Claudinei está apresentando para vocês, para que vocês possam desempenhar contra ele? É verdade. O Wagner tentou colocar as características dele, né? De um time ir mais para frente, infelizmente não conseguindo desempenhar o melhor futebol. E depois, né, colocou um pouquinho para trás, deu uma melhorada, acho, pelo perfil do grupo, né? E agora o Claudinei está buscando um equilíbrio, cara. Está buscando uma equipe que possa defender bem, mas também que não fique tanto atrás, que possa também sair para o jogo, porque a gente necessita bastante dos três pontos. Então é isso, esse equilíbrio, né, tanto na defesa quanto no ataque. E aí, sempre busca dos três pontos. Obrigado. 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 Obrigado.